Olha a coisinha, lá na cozinha, eu toco pra você, vem cá pra mim Com a galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá pra mim Eu toco pra você, vem cá Com a galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu toco pra você, vem cá pra mim